Resident Evil 7, último jogo da franquia principal até então e existem algumas coisas curiosas que precisamos comentar, justamente para vocês conhecerem mais do game e alimentar ainda mais a expectativa para o Village que tá vindo aí. Inclusive só deixar um recado aqui, eu sei que um ou outro de vocês já sabia ou ouviu falar de alguma coisa que eu vou citar aqui, mas leve em consideração que você sabe e pode ter uma grande maioria que nunca ouviu falar disso aqui que eu vou citar ao longo do vídeo, beleza? Porque eu separei algumas curiosidades sobre o jogo e eu vou trazer em vídeo um por um aqui para vocês. E uma coisa que é curiosa também é deixar o like no vídeo, na verdade nem é curioso, né? É até bem fácil e se inscreve aí também para receber todos os vídeos porque tamo criando, hein? Uma comunidade muito boa de Resident Evil, beleza? Se inscreve aí. Começando pelo quadro da floresta de Raccoon City. Cara, quando eu fui pesquisar esse vídeo eu descobri que tinha isso, na verdade eu já tinha visto ao longo do jogo esse quadro, mas eu não parei para pensar que seria algo relacionado àquela floresta lá do primeirão. Vocês lembram? Aquela cena inicial em live action que aparece eles correndo lá dos cachorros. Então, essa é a floresta ali das montanhas Arklay, que são os redores ali de Raccoon City. Então dá uma nostalgia muito grande. Eu gostei demais de ter essa referência no Resident Evil 7. Em determinada parte do jogo você encontra esse quadro, tem até um mini puzzle que você tem que fazer ali. E aí tem essa floresta de Raccoon City, das montanhas Arklay lá do primeirão e bate uma nostalgia muito grande. Então os produtores acertaram em cheio colocando esse easter egg, digamos assim, né? Sobre o primeirão e aquela floresta lá memorável que todo mundo tem medo até hoje. Quem jogou o primeiro Resident Evil na época tem, sei lá, mano, um cagaço quando lembra de algumas coisas relacionadas a ele. Se você gostou desse easter egg também, comenta aí. Ou se você é da mesma época que eu e jogou, teve bastante medo, comenta aí também. É sempre bom e interessante saber que temos os parceiros aí que tiveram a mesma experiência. E falando em easter eggs, lembra do Revelation Zoom que começou a comentar algumas coisas da história da BSA junto com o Chris? Lembra do Cleve O'Brien? Pois é, ele era o diretor da BSA. Ele aparece lá no Revelation Zoom, tem uma história até bem interessante. Inclusive o Revelation Zoom é um jogo que tem uma história riquíssima junto com o 2 também. E eu espero, tá? Que a Capcom continue a história dos Revelations porque eles agregam bastante na história do Resident Evil em geral. Tanto que a BSA apareceu no 5, no 6, ela é citada no 7 também e provavelmente ela deve aparecer no 8 também, já que o Chris tá ali. Mas voltando em easter eggs, você pode encontrar livros ali desse diretor da BSA, o Cleve O'Brien. Inclusive ele tem uma história muito boa e eu já fiz o enredo com spoilers do Revelation Zoom e eu vou deixar no card aí em cima pra quem quiser acompanhar depois desse vídeo aqui. Mas no 7 tem mais um easter egg que mostram livros que foram escritos por esse cara, o Cleve O'Brien, diretor da BSA, que aparece no Revelation Zoom. E tem mais referências e easter eggs também. Sabe aquelas chavinhas que você pega ao longo da campanha do 7, que tem um símbolo ali de um escorpião, tem um que tem um símbolo de um corvo? Não são só chaves ali que tem esse formato só pra... Ah, vamos fazer uma chave dessa maneira aí, só pra zoar mesmo? Não é assim, mano. Essas chaves, elas fazem referência a chefes. Lembra lá do Resident Evil Zero, aquele que você joga com a Rebecca, que você tá lá no trem e do nada aparece um escorpião cabuloso como chefe? Então, essa chave faz referência a ele. Lembra lá no Zero também que tem um corvo? Pois é, essa chave faz referência a esses chefes. Então, não é só no Revelation Zoom, não é só as montanhas Arklay. Os produtores do 7 também fizeram referências ao Zero, que é um excelente jogo e todo mundo lembra dele até hoje. E agora vamos falar do Ethan, galera. Sabe o Ethan, o protagonista? Então, o rosto dele é um mistério até hoje, cara, porque é o seguinte, tem algumas cenas no jogo que não mostram de jeito nenhum o rosto dele. Tem até uma partezinha, eu vou deixar passando na gameplay de fundo e vou até dar um zoom, que mostra parcialmente ali o rosto dele, mas, cara, um modelo certo assim pro rosto não aparece. Tem até aquela parte que você joga com a Mia e ele aparece ali meio caído, depois você vai lá numa espécie de casulo pra tentar libertar ele e, na verdade, não aparece nada. O rosto dele é um mistério até hoje. Você pode até encontrar, se você pesquisar Resident Evil 7, rosto do Ethan, vão aparecer alguns rostos ali, mas são rostos conceito. Não tem nada assim concreto que foi divulgado pela Capcom. Pode ser que agora, no 8, tenha alguma cutscene que mostra o rosto dele, mas, na verdade, não. Até hoje, não sabemos oficialmente o rosto do Ethan. Outra coisa bem interessante que vocês precisam saber também é aquela alucinação com os Bakers bonzinhos. Mas como assim, Mineste? Os Bakers bonzinhos, eles atacam o Ethan praticamente a campanha inteira, mano. Mas, então, sabe depois dessa parte que eu falei aí do navio? Tem uma cutscene que aparece o Jack falando algumas coisas pro Ethan, que não era bem assim, que eles não são do mal? Provavelmente, esse aí é um flashback que ele teve. Só que essa cena realmente aconteceu. Essa cena não é só um flashback, alguma coisa que ele pensou do nada da cabeça dele ali, não. Sabe aquela cena do jantar? Então, provavelmente, essa cena da alucinação acontece um pouco antes dessa cena do jantar. Provavelmente, eles conseguiram sair meio que momentaneamente das garras, entre aspas, da Evelyn. E aí, eles ficaram normais e explicaram pro Ethan que não era bem assim, que eles não são do mal e eles estavam sendo controlados pela garotinha. Aí, depois, eles voltaram a ser controlados por ela e aí aconteceu essa cena do jantar. Então, essa cena não é só uma alucinação. É uma coisa que aconteceu e, nesse momento, ele lembra. E meio que os produtores quiseram fazer essa jogada, assim, pra não contar desde o começo que eles eram bonzinhos. E é um plot twist até mesmo legal, porque a gente pensa que eles são do mal e não vão aparecer hora nenhuma como personagens, como pessoas normais. Então, foi uma boa jogada aí dos produtores. E falando sobre o Ethan, será que ele tá infectado? É muito provável que sim. Praticamente 100% confirmado que sim. Lembra no começo da campanha que a Mia pega uma fucking serra elétrica e parte a mão dele, arranca fora? E depois a Zoe vai lá e costura? Ela prega como se nada tivesse acontecido? Se fosse um procedimento cirúrgico fácil de fazer? Então, o mofo, que é tipo um vírus ali da Evelyn, que ela pode controlar as pessoas, criar os mofados e tudo mais? Pois é, ele tá infectado. E esse mofo, ele dá, tipo, poderes regenerativos pras pessoas. Tanto é que o Jack aparece várias vezes, tem várias mutações. Tem uma hora que ele dá um tiro na própria cabeça e depois volta. Então, ele tem esse processo regenerativo. E tem uma cena secreta que eu já fiz um vídeo. Não é tão secreta assim. Pode acontecer ou não pode acontecer. Não é uma cena obrigatória, mas ela é meio complicada. Tem que ter alguns fatores pra acontecer. Ela acontece no começo também. O Jack pega o Ethan e usa a pá pra decepar a perna dele. E aí, depois você pode colar ela na hora ali, como se nada tivesse acontecido. Eu já fiz um vídeo explicando essa cena e vou deixar no card aí em cima também. Então, é bem provável que o Ethan tá infectado e no 8 nós vamos saber mais sobre isso. Quem sabe ele não pode até alguns poderes também, né? No Resident Evil 7, galera, também tem uma misteriosa ali fundação, uma organização secreta chamada The Connections. Que a Mia faz parte. Não só a Mia, como o Lucas Baker também. Porque na campanha Not a Hero, aquela DLC, aquele extra ali, o Lucas tá tentando enviar algumas informações pra essa organização. E essa organização é a organização que a Mia fazia parte antes dos eventos do jogo. Pode ser que eles apareçam mais uma vez e expliquem quais são os envolvimentos dela em toda essa história. Porque ela só é citada. O The Connections só é citada. E parece que há alguma organização importante. Pode ser até mesmo a Umbrela Azul, quem sabe. Ou pode ser uma companhia que é rival dela. E aí a Umbrela Azul agora é a Boazinha. E a The Connections agora é a do mal. Então, a gente tem que esperar pra ver se ela aparece mais uma vez no Village. E por fim, galera, uma curiosidade bem interessante. É sobre a personalidade do Ethan. Muito disso é questionado em fóruns, em vídeos no YouTube, até hoje. Porque ele tem essa personalidade bem fria, sabe? Porque, pensa comigo, você praticamente perdeu sua namorada, a pessoa que você ama. E depois de vários anos, você encontra ela e fica assim, Mia, o que aconteceu? Me conta aí, o que aconteceu? Onde você estava? Eu, provavelmente, eu, no meu caso, ficaria, Mia, me fala, mano, o que aconteceu? Você sumiu, desapareceu. Ficaria bastante preocupado. E ele não. Aje normal, como se fosse ali uma semaninha que ela desapareceu e depois ele encontrou. Então, isso é uma curiosidade muito forte. Se é algo proposital dos produtores que quiseram deixar o Ethan dessa maneira mesmo. Ou será que foi um erro, entre aspas, dele. Então, é isso, galera. Galera, essas foram as curiosidades que, provavelmente, você não sabia de Resident Evil 7. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e me sigam nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Então, é isso. Um grande abraço. Fique com Deus. E até mais. Fui. Tchau.